DJ, 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 DJ Bosto Free Quarta bóstra e anda Eba, eba, eba Eba, eba, eba Se ela me pegar, se ela me puxar, se ela me pegar, se ela me puxar, toma Se ela me pegar, se ela me puxar, se ela me puxar, toma Ai, ti, 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 ti Camera camera Chechki 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 cheki 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 Row mama mama Halu tibia hua chica dede na kibepa Halu tibia hua nho ua simo fograbo Halu tibia hua vacги a tombe Halu tibia hua migat em biblioteca mabo Halu tibia hua mambo é zig zag Zig zat Zig zag enghe Ale sei le-mei pega, sei le-mei pega, se le-mei pega, se le-mei pega a tomar Ai se ela me pegar, se ela me puxar, se ela me pegar, se ela me puxar, toma Ai tia 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 fala doce, tia tia fala doce Ai tia 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 fala doce, tia 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 fala doce, tia tia fala doce Dias ela aqui é que lo mordo, daqui ela já tá glor�ado, é mentira Já venhinei faaba como, já me virei faaba yo Kota abonsi, ua nan tingatindia yo Dinana, zá sá wa, chavalita, sá ná wá Ai te van a puxar, te van a pegar, chavalita, eh, zá sá wa, eh Ai se ela me pegar, se ela me puxar, se ela me pegar, se ela me puxar, toma Ai, se ela me pega, se ela me puxar, se ela me puxar, toma corrosionda emotional blush pulgar 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 paradigmais o mamã não eu não eu fui atrás não eu falo não eu소� Virtui vamos僞 para fazer! G условiefments Miguel Mua Cristian Simas Seguiram lententes Como Mouni Major J2 squad 74 Aí que seguia a gente Comunitio